Oi pessoal, eu sou o Marco Lecila e hoje eu vou falar um pouquinho pra vocês sobre a minha trajetória como cientista e como ela me trouxe até a Alemanha, onde eu faço meu doutorado hoje. Minha carreira científica começou na minha graduação. Eu sempre tive um interesse desde criança sobre plantas e logo nos primeiros semestres da minha graduação eu tive a oportunidade de trabalhar com plantas. Eu sou biomédico, sou natural de Feira de Santana e foi lá que eu me formei em biomedicina. E desde o meu terceiro semestre da graduação eu tive a oportunidade de poder trabalhar com plantas. Eu trabalhava nessa época com cultura de bactérias e fungos que atingiam pacientes de UTIs de hospitais lá da minha cidade e eu podia testar no laboratório como é que moléculas naturais matavam essas bactérias, revertiam esse processo de proliferação delas. E isso era muito interessante, foi uma das principais oportunidades que eu tive pra entrar na área científica e foi através disso que eu consegui, por exemplo, conhecer um dos contatos que acabou me levando pra meu mestrado, tá? Nos últimos semestres da minha graduação eu tive a oportunidade de fazer um estágio no laboratório onde eu fiz o meu mestrado. No Instituto de Ciência da Saúde na Universidade Federal da Bahia. Eu fiz mestrado em imunologia lá em Salvador. E nessa época eu tive a oportunidade também de trabalhar com plantas e moléculas naturais. E o que foi interessante disso foi a capacidade de testar como essas moléculas revertiam processos inflamatórios, né? Que estavam afetando doenças, células do cérebro. E eu tive a oportunidade de trabalhar com isso, principalmente na área imunológica, que é também o que eu trabalho hoje. E ainda assim dentro da área de plantas. Dentro do processo em que eu passei por esse estudo, eu foquei principalmente em uma célula chamada astrócito, que é a célula com a qual eu trabalho hoje. E isso foi de super importância pra me dar a oportunidade de vir pra Alemanha. Isso leva em conta a diversidade de flora que o Brasil possui. Quase 4.500 plantas são originárias apenas no Brasil. Dessas 4.500 plantas, cada uma delas pode oferecer mais de 6.000 moléculas. Que podem ter algum tipo de atividade medicinal de tratar alguma doença. Eu cheguei aqui na Alemanha em 2018. E eu comecei os meus primeiros testes aqui principalmente trabalhando com moléculas que eu trouxe do Brasil através de processos de colaboração entre a minha ex-chefe do Brasil. E naquela época, um dos postdocs que fazem parte aqui do laboratório. E junto com esse processo eu pude testar, por exemplo, moléculas. Uma molécula especificamente que é de uma planta endêmica do Brasil. A atividade dela em processos de remialinização. Que é um processo que é necessário pra que você recupere, por exemplo, uma pessoa que tem esclerose múltipla. A esclerose múltipla é a doença foco do meu doutorado. Ela é uma doença que destrói principalmente a bainha de mielina. Que é uma estrutura de gordura que permite que a comunicação entre neurônios aconteça de uma forma eficaz. Mas indivíduos que tem esclerose múltipla, eles têm uma destruição dessa camada, dessa bainha que a gente chama realmente de gordura. E uma vez que isso acontece, é muito importante que você reverta esse processo. Senão esse indivíduo vai acabar tendo problemas muito sérios. E é nisso que eu foco hoje no meu doutorado. Eu trabalho com moléculas de plantas e também com moléculas sintéticas. Avaliando como essas moléculas podem reverter esse processo de desmilenização em animais. E com isso, testando várias opções de medicamentos antes da gente implementar esse processo de estudo em humanos. E é isso que é muito interessante sobre o nosso trabalho. E essa colaboração é totalmente necessária. Porque, por exemplo, os cientistas que dominam a extração dessas moléculas de obtenção delas estão no Brasil. Enquanto os maiores acometidos com a doença que eu trabalho estão aqui na Europa. Então, cada país, nesse caso, cumpre o seu papel. Então, essa colaboração entre o Brasil e a Alemanha, no caso da minha pesquisa de doutorado, é super importante. E eu fico muito feliz de estar honrando essa história de plantas medicinais no Brasil. E também estar ajudando pessoas, que afinal ciência é feita para ajudar pessoas. Minha palavra preferida no alemão é a palavra gluck, que significa sorte. A primeira vez que eu vi essa palavra, eu achei muito interessante a forma que ela era escrita. E estudando um pouco sobre o significado dela, de hoje é que ela vem, como muitos sobrenomes que tem aqui na Alemanha, ele está colecionado principalmente a pessoas sortudas. No antigo alemão e no tempo atrás, muitas pessoas tinham isso como sobrenome. E desde que eu cheguei aqui, foi a minha palavra preferida. Sorte é algo que a gente tem que estar preparado para encontrar. Tchau, tchau.